As águas do Danúbio continuam a subir na Hungria e bateram três recordes históricos na parte ocidental do país. Na periferia de Budapeste, András Altman depara-se com um dilema. Sair ou não de casa situada à beira do rio? Um dia antes das suas chaves de casa no portão do jardim, no dia seguinte para as ir buscar, só faltou mesmo mergulhar. O problema com a evacuação é que tenho que deixar as minhas coisas aqui. Até as pessoas mais velhas que vivem aqui não querem deixar os objetos de valor e nós também não. Provavelmente só sai quando a casa estiver completamente inundada, mas só nessa altura. A cave de András já está completamente inundada e para sair de casa tem que utilizar um barco. Em Budapeste, a capital húngara espera-se que o pico do nível das águas seja atingido na segunda-feira. Os peritos afirmam no entanto que em princípio o Danúbio não deverá provocar estragos de grande dimensão. No resto do país, 500 pessoas já abandonaram as suas casas. Na Hungria, o Danúbio continua a bater recordes. As pessoas receiam que estas sejam as piores cheias de que há memória. Legsúlyosabb áradás következhet. Hajagos Andrea, Euronews, Budapest.